Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui. Então, são seis e meia da manhã em Goiás, amanheceu um dia muito bonito, sabe, o sol brilhante e tal. Eu não tô no meu melhor, porque, deixa eu contar pra vocês, só um momento aqui, aí. Ontem eu passei quatro horas andando atrás dos congos. E quando você é levemente gordinho e tá usando calçadinhas e é o período exato entre meio-dia e meia e quatro e meia da tarde, cinco horas, não é uma ideia inteligente, acredita em mim. Então, fiquei bem assado, mas é só andar devagar, né, porque eu já tive pressa e já sofri demais. Então, antes de nós começarmos, eu quero começar com essa oração de um irmão judeu sobre a paz na Palestina. É conveniente, eu não sou judeu, mas é conveniente. Não é verdade uma oração, é uma prece, né. É uma prece, é um ensinamento. Achei muito oportuno. Como devemos orar pela paz em Israel? Ore pela paz em Israel, ore pela paz na Palestina, ore pela paz no meio do Hamas, ore pelos filhos e filhas de Deus, as famílias inocentes no meio de tudo isso. Lembrem-se, o Rav Shaul era um perseguidor dos discípulos de Yeshua e veio a se tornar uma das maiores ferramentas nas mãos de Yeshua para salvar muitas vidas. Não limite o eterno Deus, ele tem filhos em todos os lugares, apenas declare sua gloriosa presença invadindo cada lugar nesse exato momento. A mesma presença tem o poder tanto para abençoar quanto para causar terror e as consequências se dão de acordo com o alinhamento que cada pessoa tem com a sua vontade. O nosso papel enquanto filhos e filhas de Deus, nos colocar na brecha em prol da vida dos nossos irmãos e irmãs. Não cale a sua voz. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bom, por que isso? Porque, como eu disse, nós estamos em guerra, gente. Eu vim alertando, eu falei, ó, essa guerra vai sair da Ucrânia e vai se deslocar para o Oriente Médio. Uma questão de tempo. Quanto tempo eu não venho falando isso? Acho que aparecia um pregador no deserto, né? Não vai acontecer? Vai. Diz, vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu. E para a gente entender por que que aconteceu, camarada, era óbvio que iria acontecer. Não só por uma série de questões geopolíticas, que eu vou comentar agora, mas porque as pessoas, elas... O jovem, principalmente, eu fui jovem já e o jovem sempre foi burro. É normal da juventude ser, né? Não ser muito esperto, não ser muito inteligente. Mas os de hoje estão quebrando todos os recordes. Inclusive, estatisticamente, tem várias pesquisas no Ocidente inteiro e até no Brasil confirmando que essa é a primeira vez na história humana que uma geração é mais burra do que a anterior. Sempre a humanidade é progredindo, no sentido de ficar cada vez mais inteligente. Menos nessa. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês, que vai deixar isso muito claro. Que não é uma opinião. Só um momento. Em primeiro lugar, somos pela paz. Nós defendemos a paz, mas lembrando sempre que paz sem voz é medo. Paz sem direito de retorno é injustiça. A paz só existe de verdade dentro da justiça. Caso contrário, ela sequer é ética. Nesse sentido, a gente tem que entender as coisas como elas são. Então, um povo invasor começou a entrar no território que já tinha dono em 1947. A partir de sucessivos conflitos, expulsou de maneira sistemática os habitantes originais daquela terra. A proporção de vítimas entre ambos é de 19 para 1. Então, nós não aceitamos o dois-ladismo. Dizer que os dois lados são iguais e que esse conflito tem 3 mil anos. Não, ele começou em 1948. Pronto. É óbvio que é evidente, né? Que a gente tem que começar dizendo o que eu já disse outras vezes. O Hamas é um grupo tratorista. Eu faço questão de deixar claro que o Hamas e a Jihad Islâmica são grupos tratoristas para não confundir eles com o Afatá e, principalmente, com o Hezbollah. Esses, sim, não são grupos terroristas. O Afatá e o Hezbollah são partidos políticos muito organizados. São praticamente organizações sociais de cunho abertamente político que lutam pelo povo deles, usando meios lícitos. Hamas e a Jihad, não. Não podemos confundir as duas coisas. E por que eu falo isso? Porque você está no dia em que fazem 75, faziam, né? 75, 50 anos da guerra de Yom Kippur. Que era uma guerra que os palestinos estavam vencendo, os árabes estavam vencendo, mas foi perdida por intervenção direta dos Estados Unidos e desceu os árabes extremamente furiosos. Tanto que a crise do petróleo foi naquele ano. Esses moleques, eles estavam fazendo uma rage do lado do maior campo de concentração, não só do mundo, como da história humana. Da maior prisão a céu aberto da história humana. Que é a faixa de Gaza, onde 2 milhões de pessoas foram colocadas em condições desumanas. Desumanas, completamente isoladas do mundo. Tinha 2 milhões de pessoas sofrendo naquele lugar. E esses, não tenho outra palavra, imbecis, estavam fazendo uma rave do lado. Eu não vou nem entrar no método, eles não têm cérebro. É óbvio que não têm, mas eles também não tinham coração, né? Como é que você vai fazer uma rave do lado de uma prisão? Olha, as pessoas estão sofrendo. Ah, é tudo bandido. Mesmo se fosse uma prisão convencional, não nos cabe julgar. A justiça já fez isso. Aquelas pessoas estão lá para se readequar à vida social. Perfeito? Agora, no caso de Gaza, cara, aquele povo era inocente. E está lá os babacas comemorando, fazendo uma rave. Parece que tem até um brasileiro envolvido, né? Não me espanta, porque, nossa senhora, já tem difícil. Complicado? De toda forma, é óbvio que terminou mal. Evidente que terminou mal. Certo? Muito evidente que terminou mal. Porque as pessoas ficaram completamente sem noção. Você... Não é que você desumaniza o outro. Essa gente simplesmente não se importa. Não se importa. Só para eu falar, Ô, Leide, eu vou fazer uma rave. Não é só que eu gostasse de rave, né? Fazer uma rave. Vou ser mais realista no meu cenário hipotético. Cleiton, Encledia, o Almir Sáter, vão fazer um show lá, né? Sei lá, em algum lugar. Vou pôr aqui, no lugar onde as pessoas estão sofrendo. Lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Tem muita gente sofrendo. Alceu Valença vai estar lá também. Vamos. É óbvio que eu não vou. Como é que eu vou fazer um show? Onde as pessoas celebram do lado de pessoas que estão sofrendo. Você está celebrando o quê? O sofrimento deles? A dor deles? Ou você simplesmente não está se importando? Você ligou o foda-se? Cara, o problema do foda-se é que ele pode ser ligado por mais de uma pessoa. E foi o que aconteceu. Né? Ah, você está culpando as vítimas. Não, não estou culpando as vítimas, não. Mas o próprio direito, o próprio direito, e mesmo policiais entendem isso, que existem ocasiões em que a vítima colabora com a ação delituosa, com a ação criminosa. É como você vai num local que está cheio de batedor de carteira, vestido de playboy, com a carteira no bolso de trás, estufada. Você está pedindo, cara. Você está colaborando com a prática. A vítima, às vezes, colabora com o criminoso. Porque eu estou dizendo, claro, que o Hamas foi criminoso. Mas que aquelas pessoas colaboraram com o criminoso. no direito, isso é um princípio. E a todos os policiais sabem disso. Também. Não só os advogados. A polícia fala, ó, em determinado lugar, não faça isso ou aquilo, não vá nessa ou naquelas circunstâncias. Não dê bobeira, cara. Não dê bobeira. Os caras simplesmente ignoraram o sofrimento. E há dois milhões de pessoas. Em uma região de litígio. E foram fazer uma rave lá. Com certeza alguém achou que era uma ótima ideia, né? O Negev é um deserto enorme. Está cheio de áreas livres. Mas não. Vamos fazer do lado da faixa de gás. E aí, deu nisso. Então, eu já estou andando mais devagar por causa de um probleminha, né? Já expliquei. Então, é... Não é só a maldade. Das pessoas ruins. A indiferença de pessoas boas faz muito mal ao mundo. A indiferença. Porque o caso é exatamente esse. Aqueles jovens estavam indiferentes ao sofrimento das pessoas do lado deles. Estavam nem aí, não estavam ligando. Estavam a pouco se lixando. Essa é a indiferença. Eu não sei até que ponto ela é algo em si. E até que ponto ela é parte intrínseca da maldade. São uma outra forma de maldade. A maldade passiva. Eu não sou mal. Eu só não me importo. Qual que é o resultado mesmo? Se você não se importa com a maldade, você está colaborando para ela. É simples assim, cara. E se você está colaborando, você é cúmplice. Se você é cúmplice, se você é partícipe. Se você é partícipe, bom. Então não tem diferença entre você e o alvo. Você está legitimando a ação do outro. É óbvio que essas coisas... Não, os caras tinham vinte e poucos anos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com vinte e poucos anos, minha mãe e meu pai já tinham os três filhos deles. Meu pai só pôde começar, não terminou o primeiro ano do ensino médio. E minha mãe não tinha nem isso. Estava lá três filhos para criar. Foi assim com muita gente. Ah, tem vinte e poucos anos. Não, tem vinte e poucos anos. Não, é uma desculpa. Desde quando é uma desculpa. A humanidade... Você vê a humanidade em criança. Tem um... Em bebê. Tem um vídeo que se tornou viral muito tempo atrás. De uma criancinha chorando porque alguém matou uma formiga. Então, mesmo as crianças mais jovens são capazes de humanidade. Mesmo as crianças mais jovens são capazes de humanidade. Aí um marmanjão de vinte e tantos anos, não é? Por favor, né? Vamos recuperar um pouco da sanidade. Da hombridade. Da tal empatia que eles tantos falam. Isso é isso, cara. Mas, enfim... A desumanidade, essa ferramenta da extrema direita, onde quer que ela vá. Isso eu estou mostrando um vídeo para vocês sobre isso. O conflito não é religioso. O conflito é territorial. Um grupo de estrangeiros, sionistas, com apoio da Inglaterra, na época da colonização do mandato inglês na Palestina, entraram e foram tomando terras, e aí se fortalecendo e criaram um país em cima de outro país já existente. Havia um país chamado Palestina. Na Bíblia diz que Jesus é o quê? Israelense ou é palestino? Palestino. Jesus é palestino. Ok? Tinha moeda, tinha hino nacional, tinha bandeira, tinha uma constituição, era um país, tinha um aeroporto. Várias coisas, curiosidades no mundo que estão até no Big Bang, no Big Bang, e que são palestinas. Várias curiosidades. Mas, e lá, esse movimento político dentro da comunidade judaica, que não representa a totalidade dos judeus, foram e tomaram e anunciaram, fundaram um país em cima de um outro país, que era dos palestinos. E os palestinos originais, originários daquela terra, que são os donos da terra, a gente está falando de palestinos, e imediatamente remete, parece, na mente das pessoas a muçulmanos. Não. Os palestinos que nós estamos falando são palestinos. palestinos judeus, que eram, que viviam lá antes da existência de Israel, do Estado de Israel, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, que já viviam lá, que são os donos da terra. Quando esse movimento sionista vem, ele toma conta, e ele assume, e toma o país desses palestinos, que são formados por palestinos judeus, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos, palestinos ateus, palestinos de qualquer coisa. Estamos falando dos palestinos. E os palestinos se rebelaram. Sim. E aí vem a alegação. Ah, os palestinos terroristas. A pergunta é, terroristas, aos olhos de quem? Quem está julgando? De que lado? Quem está? Esse juiz está de que lado? Então, é uma questão territorial. E aí querem colocar na conta das religiões. Olha, conflito religioso. Não. Não tem nada de religioso. Tanto que, aqui no Brasil, vivemos, os muçulmanos, com a comunidade cristã, com a comunidade judaica, com a comunidade... A extrema-direita é má. A extrema-direita, em qualquer lugar, ela é má. Ela flerta com os sentimentos mais primitivos, mais animalescos, de todos os seres humanos. O bolsonarismo, o Javier Milley, a extrema-direita chilena, extrema-direita na Europa, a extrema-direita nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Ela é má. Ela é má. A maldade é o marco característico dela. Essa é a extrema-direita. Na verdade, é a direita, né? Porque a direita, ela não liga. Ela não se importa, não se trata de pegar, não sei se vocês se lembram, da então ministra da Agricultura, do miliciano. Ao ser perguntada sobre as pessoas passando fome, as pessoas que comam manga. Cara, eu não tenho nem palavra uma coisa dessa. Mas eu só vi as falas. As falas daquela gente. No Guedes, naquela entrevista que ele não sabia que estava sendo gravada. Aquela reunião que ele não sabia que estava sendo gravada. só vi as falas, cara. Por que que eu sou de esquerda? Não é que seja a posição mais correta, quem sou eu? Mas é a posição mais humana. Por que que eu sou anti-woqueísta? Porque são direitistas disfarçados, só preocupam com eles. Com o grupículo. só com o grupículo desse. Ou preto. E se for preto, com o preto você é em relação ao outro. Com LGBTQI e NAP+. E se você for isso, qual que é a sua letra? Porque sua letra seja L. Sua letra é L, mas você é o quê? Feminina, né? Patricinha. Você é Femboy. Você é mais masculinizada. Você vai separando, né? É o que o identitarismo faz. Vai separando as pessoas e deixando de se importar com o restante. É isso. Separa as pessoas e deixe de se importar com quem não está naquele grupo. Por isso eu sou anti-identitarista. Isso pra mim é muito claro. Eu deixo isso claro em todos os vídeos. Porque o que nos divide tem muita coisa que nos divide. Então nos colabora como espécie humana, como identidade humana. Certo? Essa que é a questão. ontem, pra variar, né? Teve lá uma histérica. Dessa aí, ela até me seguia um tempo atrás, mas aí quando eu denunciei o tal infeliz, né? Que organizou o Baticu, que era do PCdoB, mas havia sido indicado pro governo Bozo. É, não sei o quê, ele está sendo vítima de racismo. Tudo pra eles é isso. Se você critica alguém... Porque o cara... Não, mas por favor, todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu o que aconteceu. Um infiltrado do governo Bolsonaro, do governo do PT, organiza um Baticu numa cerimônia do Ministério da Educação. Dua ministra que já está sob forte pressão, criando propaganda de graça pra tramarem e os malucos, os crentes dela, saem divulgando Brasil afora. Mas não pode criticar, porque se a gente critica, a gente é racista. O argumento deles é esse. Ah, mas isso foi muito racismo. Né? Porque tá... Sério, gente. É esse o nível. Eu não... Nem queria entrar no mérito hoje da questão da guerra em si, do conflito em si. Até porque eu também já fiz um acompanhado de vídeo falando de Soloviev. Aqui mesmo, no YouTube, falando de Soloviev. Deixando claro que eu compartilho com muitas das posições dele. Soloviev, o filósofo russo. Pra quem a guerra não era sempre o mal. às vezes era o bem menor. Porque tem determinadas circunstâncias que você não consegue uma paz que seja aceitável. Nossa, Leite, você tá falando que nem todas as formas de paz são aceitáveis? Exatamente. Nem todas as formas de paz são aceitáveis. A paz baseada no silêncio, na complexidade, na indiferença, não é aceitável. A paz sem voz não é aceitável. A paz sem ter alguma dignidade. Então, o que aconteceu lá tinha que acontecer. Em algum momento, porque aquele era um campo de concentração. É um campo de concentração, uma presença aberta do mundo, do planeta, da história humana. e você não pode deixar simplesmente dois milhões de pessoas na maior presença aberta do mundo e falar que o importante é que haja paz. Não, o importante não é que haja paz. O importante é a dignidade. A dignidade é um direito humano mais precioso que a vida. Mais precioso que a vida. A dignidade. As pessoas merecem viver em dignidade. Correto? As pessoas merecem viver em dignidade. Todas as pessoas. E eles não estavam vivendo em condições minimamente dignas. De forma alguma. Aquilo era uma aberração da humanidade. É inconcebível que a espécie humana se cale diante de uma coisa como que é Gaza. Não pode se calar. Quem cala é cúmplice. Não é soleniente, é cúmplice. então aquilo tinha que de alguma forma se resolver. E essa alguma forma evidentemente sendo realista não era o diálogo. Que se os israelenses quisessem diálogo há quantos anos todo mundo não está tentando? a culpa é a culpa da ONU que criou um estado num território que não era dela. Como é que você cria? Você pega uma terra que não é sua e dá para os outros? A ONU sempre passou pano para tudo que Israel faz. Parece que as regras internacionais valem para o mundo inteiro mesmo para Israel. Israel pode fazer o que quiser. Ninguém fala nada. Eu acho que eu tenho um vídeo também que fala sobre isso. Deixa eu mostrar. Se nós olharmos no Middle East eu acho que é hora de parar aqueles de nós que apoiam como a maioria de nós do Israel e esse corpo por desculparem pelo nosso apoio para Israel. Não há desculpamento para ser feita. Nenhuma. É o melhor investimento de 3 bilhões que nós fazemos. Se não em Israel os Estados Unidos de América ter que inventar um Israel para proteger seu interesse na região. os Estados Unidos ter que ir e inventar um Israel. Normalmente até por razões do ofício eu sempre avento as grandes questões para explicar os eventos geopolíticos. Mas às vezes as pequenas questões importam. Pensando do lado das grandes questões todo evento político dessa magnitude envolve uma grande potência pelo menos. O que eu estou dizendo é que os Estados Unidos estão envolvidos. Óbvio. E a China e a Rússia também. Porque são as superpotências do mundo hoje. E não acontece um evento dessa magnitude sem o envolvimento de superpotências. agora esse envolvimento é que não está claro. Ontem nós tivemos na verdade não está ontem nós tivemos uma iluminação durante a live. Nós estávamos lá comentando exatamente essa questão dos fatores regionais. A Turquia, o Irã e a Arábia Saudita. Provável envolvimento de cada um. Os sauditas muito provavelmente de alguma forma conectados ao Hamas. o Irã certamente conectado ao Hezbollah e talvez a Fatah. E os turcos conectados com os dois lados. Porque a relação entre a Turquia e os Estados Unidos está simplesmente péssima. Péssima. Os Estados Unidos e o Canadá e o Reino Unido eles têm conseguido quebrar uma quantidade de pontes inacreditável. Quer dizer, o Canadá foi de aliado da Índia a arco inimigo dos indianos em questão de um mês. O destintrador conseguiu estragar tudo, tudo, conseguiu estragar tudo. Como se a Índia fosse um Uganda da vida, uma Guiana. Sabe? A Papua, Nova Guinea não, gente. A Índia é a terceira maior potência econômica do mundo. É um país que tem tecnologia de ponta. Certo? Tecnologia de ponta. A Índia tem mísseis que alcança milhares de quilômetros, tem armamento nuclear, bombas de hidrogênio, satélites, programa espacial. Então, enfrentar a Índia nessa altura do campeonato, no momento que os Estados Unidos, o Ocidente, precisam de cada aliado, foi estupidez sem tamanho. Então, romperam completamente. de um cinto do é a definição da besta. Que eu me burro. E aí, você pega também os Estados Unidos, que para continuar roubando um petróleozinho, derrubam um drone turco e colocam o país praticamente em pé de guerra. Colocam o país praticamente em pé de guerra com a Turquia. Totalmente desnecessário, cara. Uma coisa totalmente desnecessária. Totalmente desnecessário. Sabe? Aqui? É porque pode, podia, não pode mais. Só que os Estados Unidos não entenderam isso. Aí você, né, fecha lá uma aliança, um novo eixo. É Inglaterra, Itália, Alemanha, França, anunciaram que estão com o Estado de Israel e com os Estados Unidos. Mas adianta o quê? Estão com o Estado de Israel para quê? Para acontecer lá o que aconteceu na Ucrânia? Para apanhar junto? Isso, para apanhar junto? Então, cara, mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dos Estados Unidos, porque tem um dado muito interessante. em 1897, um jornalista chamado Benjamin Zeev organiza um congresso na Suíça inaugurando a chamada Organização Mundial Zionista. A ideia era formar um país, não um Estado judaico, mas uma terra para os etnicamente judeus. Por mais irônico que isso pareça, os maiores apoiadores desse movimento foram os antissemitas, porque queriam os judeus longe das terras deles e ao mesmo tempo queriam tirar algum benefício disso. No final da Primeira Guerra Mundial, os otomanos perdem o controle da região da Palestina, então os ingleses ficam com a chamada tutelagem da região. Em 1917, é feita a declaração de Balfour pela parte dos ingleses, apoiando ainda dos judeus até aquela região, então dominada por eles. E quanto aos nativos, bom, eles não tinham indústria ou capital, muito menos poderiam militar para contestar qualquer decisão. Por causa disso, para os britânicos não eram dignos de consulta, assim como os judeus europeus, por mais que tenham estado por lá por mais de 700 anos. Os novos moradores da região começam a formar os chamados Yishuv, literalmente assentamentos, e futuramente uma milícia chamada Hagana, que supera os palestinos em força. Os nativos, se sentindo depreciados nessa circunstância, se rebelam contra essa ideia de novo povoamento judaico. Então os britânicos, junto com os novos paramilitares Hagana, suprimem o povo por os terem contestado. Como tudo só piorava, os ingleses, em 1948, interrompem o mandato deles na região. A nova Nações Unidas, em vista desse problema, resolve dividir o território em dois, metade e metade. Ou seja, os judeus, que eram 32% da população daquela região, e chegaram a lá mais ou menos umas três décadas, ficariam com a metade de tudo. Depois de alguma deliberação, eles acabaram ficando só com 40%, digo, os palestinos nativos. Os judeus ficaram com 60% de toda a região, região que já era ocupada. Então em 1948, essas milícias, com poderio extremamente avançado, se reúnem e deslocam em torno de 300 mil árabes dessa região para ocuparem, já que ela foi dada pela ONU para eles. Sob essas circunstâncias, David Ben-Gurion forma então o novo Estado de Israel e se proclama o primeiro-ministro do novo país. Após uma tentativa frustrada da Liga Árabe de retomar a região, o que antes era a Palestina acabou se agregando a Jordânia e o Egito. Então, na soma total, não foram só 300 mil deslocados, mas em torno de 750 mil que se tornaram desabrigados e refugiados do dia para a noite. Um exemplo disso, a vila de Um Khaled em 1947, tinha em torno de 2.8 quilômetros de terra para os nativos árabes e mais ou menos 900 metros para os judeus que já habitavam na região antes da nova colonização. Hoje em dia, essa vila nem existe mais. Ela se tornou um Moshav, ou seja, uma comunidade agrícola na região de Israel. Esse Moshav faz parte da cidade de Netanya, lá em Israel, que significa em hebraico Deus deu. Esse sistema dura até hoje, tendo os palestinos sido proibidos de retornarem àquelas regiões das quais foram expulsos. Isto é, se tu é de Gaza, por exemplo, tu não pode pisar em nenhum território dentro daquela região. Mesmo que tu tenha sido pessoalmente expulso dele ou tenha parentes morando lá, para garantir que tu não tente construir um muro de 62 quilômetros de extensão. Ele atinge em torno de 6 metros de altura e é constantemente vigiado e cercado de arame enfarpado para garantir que ninguém tente atravessar. Hoje em dia, em todo o território, a população judaica chega a 73%, partindo dos 8% em 1917, antes da declaração de Balfour. E a região, que é a Cisjordânia, também é quase totalmente dominada pelo Estado de Israel. Então, se tu está passando sede na região, tu tem que pedir autorização para um novo Estado israelense para cavar um poço ou simplesmente comprar água deles, porque eles praticamente controlam todo o Vale do Jordão, que é como se fosse o rio Nilo daquela região. A empresa Mekorot, que controla literalmente 85% de toda a água potável da Cisjordânia, consegue construir esses paraísos aqui dentro do território israelense, enquanto os palestinos, afastados forçosamente do Vale, não tem nem o que beber. O resultado disso é o seguinte, 26 litros de água diários per capita dentro das terras palestinas, comparado com 600 consumidos dentro desse oásis israelense, sendo o mínimo para sobreviver 75, de acordo com a OMS. Engraçado que eu peguei esses dados da ONU, a mesma organização que deu a terra desse povo. Como grande parte da região é uma zona militar fechada, nem os próprios beduínos, nômades, conseguem ir lá se aproximar perto do Vale. Em 1972, Necorot criou uma estação de bombeamento perto do Vale de Aoudiá, na Cisjordânia, bombeando água da região até que não sobrasse nada para mais de 5 mil moradores daquela vila. Isso é literalmente pior do que o próprio Estado Islâmico fez vendendo água para sírios e iraquianos. E de acordo com a Convenção de Genebra, Sessão 3, artigo 49, a realocação de civis por qualquer motivo sem ser evacuação é um crime de guerra e também é tido como um crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. A apropriação de terras pode ser considerada pilhagem e a destruição de propriedade privada também é outro crime de guerra. Esses atentados são tão graves que eles são literalmente inderrogáveis no direito internacional. Em termos leigos, não tem conversa e os países podem fazer uso da força para impedir que isso se perpetue. Mas e tu, o que tu achou dessa história? Será que eu deixei alguma coisa de fora? A questão que nós percebemos ontem é que na prática os democratas abandonaram o Netanyahu. Estados Unidos abandonou Israel. Deixa eu explicar para vocês o que houve. Houve toda aquela presepada dos europeus, estamos com Israel e não sei o que, está todo mundo com Israel. Ok, se você ouve a impressão que tem é que está todo mundo com Israel. mas aí nós temos um problema. Dois, na verdade. Primeiro problema é a Ucrânia. Se a Ucrânia mal estava conseguindo se manter de pé depois que os... Aliás, antes mesmo dos Estados Unidos terem retirado a ajuda, a Ucrânia já estava nitidamente cambaleando. Retirou a ajuda e foi embora o boi com a corda. Os europeus não dão conta de bancar sozinhos a guerra da Ucrânia. Os americanos com eles não estavam dando conta, imagina, só eles. A Ucrânia já era. A Ucrânia já era. Certo? Não tem mais o que ser feito do ponto de vista do Ocidente. Perderam a Ucrânia. Perderam para a Rússia. E aí, bom, eles vão perder Israel. Israel também vai perder essa guerra. Pelo mesmo motivo que perderam a última guerra que eles participaram. Foi quando eles foram expulsos do Líbano. inteligência superior do outro lado e munição. Israel não tem munição. Nem capacidade industrial. Israel não é o Irã. O Irã é das maiores potências industriais do mundo. Israel não. Israel é um paizinho menor que Sergipe com a capacidade de produção industrial ridícula. Ridícula. tem tecnologia, não sei o que. Tem para fazer coisas com computador, eletrônica, informática. Só que eu não sei se eles sabem, se essas pessoas que ficam falando disso sabem, mas não adianta ter arma sem ter munição. eles já haviam perdido na guerra por causa de munição. Existem boatos fortes, já existiam boatos fortes, de que eles estavam mandando munição para a Ucrânia. Quer dizer, se desfazendo pouco estoque que eles tinham e não tem como receber munição. O Egito não é mais aliado deles. Muito pelo contrário, essas armas que os tratoristas usaram, chegaram ao Estado de Israel para algum lugar, então muito provavelmente foi ao longo da fronteira com o Egito. Então eles não têm munição, não têm fábrica, não têm depósitos com quantidades apreciáveis. Eles estão numa situação complicada. É por isso, mais do que por qualquer outra coisa, que a estratégia deles tem sido bombardear. Porque como é que eles vão entrar em terra sem munição? Bombardeia, bombardeia, bombardeia. Bombas eles ainda têm. Não se sabe por quanto tempo, mas tem. Agora munição para a terra eles não têm. Perfeito? Aí você vai lá convocar 235 mil para fazer o quê se não tem munição para todo mundo? Pode até ter arma, não duvido que tem. Acredito que tem. Que tem arma. Mas não tem munição. Então, né? Complicadismo a situação. Muito complicada a situação de Israel. Complicada mesmo. E aí, bom, os Estados Unidos vão mandar um porta-avião. Se você não entende nada de tática militar, você fala, oh, meu Deus, um porta-avião agora muda tudo. Eu falo, muda? Quando um porta-avião conseguiu vencer uma guerrilha urbana? Em que lugar do mundo? Em que época do mundo? Porta-avião? Isso é para você invadir o país, destruir infraestrutura. Mas o eixo da resistência não tem infraestrutura. Vai destruir o quê deles? O que eles têm? Eles têm tanque? Eles têm radar? Não, eles não têm nada. Para que serve um porta-avião? Não serve absolutamente nada. Na verdade, serve. Nem para transportar soldado. O maior porta-avião só tem capacidade para 5 mil pessoas. 5 mil pessoas não faz diferença nenhuma. Então, isso serviu para uma coisa. Transportar munição. Mas ontem os Estados Unidos deram a declaração dizendo que não vão desembarcar. Ou seja, que não vão dar munição para Israel. Traduzindo, os Estados Unidos abandonaram Israel. Por mais que pareça o contrário, a TV com certeza fica mostrando o massacre de Gaza como se fosse espetáculo de fogo de artifício. Vai mostrar o porta-avião como se fosse a solução de todos os problemas. Só que não é. Primeiro, que é um conflito de guerrilha urbana. Então, o porta-avião não faz absolutamente nada. Segundo, porque a única coisa que um porta-avião pode fazer num caso desse é desembarcar munição. E os Estados Unidos falaram que não vai fazer isso. Traduzindo, os Estados Unidos darão a impressão para o mundo que estão fazendo alguma coisa e chamaram os europeus para fazer a mesma coisa e não vão desembarcar. Ou seja, não vão ajudar. Estão abandonando Israel à própria sorte. E, na verdade, a estratégia foi de uma sutileza que, cara, quando eles falam não vamos desembarcar, eles estavam mandando um recado para o Irã. O Irã tem meio de afundar um porta-avião que tem mísseis hipersônicos. O Hezbollah já tinha afundado um destroyer, um navio, acho que uma corveta, que acabou custando a derrota de Israel porque era uma corveta que exatamente levava munição. Certo? E eles ficaram sem perder a guerra. então o Hezbollah já deixou claro na prática que tem como afundar pequenos navios. Navios porta-avião não, claro. E o mais interessante é que esse inaugura do ponto de vista do Hezbollah a negação plausível. O que é a negação plausível? Com certeza, mediterrâneo, oriental, já está apinhado de submarino russo. E submarino russo tem plenas condições de afundar porta-avião, destroyer, cruzador, corvetas, sem problema nenhum. São ótimos. O cerne da tecnologia russa e da marinha russa são submarinos. Submarinos excepcionais, tanto os nucleares quanto os adísimos. São submarinos excepcionais. E lá já deve estar coalhado de submarino russo. Ah, mas eu não estou vendo. Nem vai ver. É um submarino, né? Então, o que é que pode acontecer? Um submarino destrói uma corveta, uma fragata, um destroyer e joga a culpa no Hezbollah. O Hezbollah fala, foi assim, fomos nós. É a negação plausível. É tudo que os Estados Unidos mais temem. Porque a Rússia resolve o problema mas não aparece. Certo? E quando eles avisam, ó, não vamos desembarcar, é como se eles estivessem falando, não atirem nós que nós não atiramos de vocês. A gente vai ficar aqui em um cruzeiro, na via de cruzeiro. Os marinheiros vão ficar de cruzeiro lá olhando Israel afundar. Rifaram o Estado de Israel. Achando que estão rifando o Netanyahu. Ninguém gosta do Netanyahu. E aí, veja só, você precisa da justificativa para perder duas guerras. E está fácil. A do Zelensky já encontrou. É um corrupto, incorrigível, num regime extremamente corrupto. E isso é verdade, cara. Todo mundo corrupto. É mais mamateiro do que militar brasileiro. São extremamente corruptos. Mandou armas, venderam essas armas, inclusive para a própria Palestina. está cheio de armas que era para estar na Ucrânia e cheio de armas de fabricação soviética entre o levante, entre o eixo da resistência. Está cheio de armas de fabricação soviética que devia estar na Ucrânia. Então, essas armas vazaram. A Ucrânia vendeu. Todo mundo estava sabendo que estava vendendo armas para o crime organizado e para o terrorista. Pronto, acharam as armas. Eram armas que eram para ir para a Ucrânia. Então, por que a Ucrânia perdeu? Porque o Zelensky é um corrupto. Está cercado por gente corrupto. É um regime corrupto. Então, os Estados Unidos não perderam. O Zelensky perdeu. E Israel, vai embora o boi com a corda? Vai embora o boi com a corda. Por que? Porque o Bibi é um louco ensadecido. Ele está atacando a faixa de gases. Os Estados Unidos vão deixar ele sacrificar a população de gases e quando chegar a um nível intolerável, que vai ser o nível que ele estiver perto de perder a munição, aí eles vão intervir. Não. Nós salvamos o mundo de um louco. Ele se livra do Netanyahu, que o Biden e os democratas odeiam, e do Zelensky, ao mesmo tempo, justifica duas derrotas. E o que acontece com o Israel? Vai ter que ser a solução de dois Estados. Só que não nas fronteiras de 1967. As fronteiras de 1967 são a causa do problema. O Negev, sendo parte de Israel, impede a conexão entre a África e a Ásia. seja lá quem patrocinou o eixo da resistência, patrocinou para ganhar. Não patrocinou para que houvesse a solução de dois Estados no qual o Negev permanecesse israelense. O norte de Israel pode, com certeza, permanecer israelense. Mas o sul não. O sul vai ser palestino. O próprio Hezbollah falou isso. Vamos unificar a faixa de Gaza com a Cisjordânia. Deu a dica. Pouco depois que os Estados Unidos anunciaram que não vão desembarcar. Estados Unidos faz um anúncio, Hezbollah faz outro. Ou seja, os dois se entenderam. Vai ser uma solução dos dois Estados? Muito provavelmente. Nas fronteiras de 1967, nunca. É isso. Terminou para Israel. Terminou para Ucrânia. E, com sorte, começou para o mundo. Tenha um ótimo dia.